Só Remix Piauí Música O canal Só Remix Piauí Música 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 DJ Só na manha, Riquinho Não te bate A Top Show está aqui A mais nova sensação de Teresina Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço ter que ser Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço DBR Divulgações de Autos Piau Piauí Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Tchau. 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 Equipe RC Mix. Desenvolvendo conteúdo em alta qualidade pra fazer você dançar. Tchau. 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 Inscreva-se em nosso canal Só Remix Piauí. Tchau. 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 But I can't bring myself to swim When I am drowning in this silence Baby, let me go easy on me, baby I was still a child Didn't get the chance to Feel the world around me I had no time to choose What I chose to do So go easy on me DBR Divulgações de Autos Piau 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 There ain't no room for things to change When we are both so deeply stuck in our ways You can't deny how hard I've tried I've changed who I was to Put you both first But now I give up Go easy on me, baby I was just a child Didn't get the chance to Feel the world around me I had no time to choose What I chose to do So go easy on me Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah I had good intentions And the highest souls That I know by now It probably doesn't even show Música EDR divulgações de autos Biau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Música 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 Canal Só Remix Piauí O seu canal de rap e remix no Youtube Música 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 Yeah, that is good Yeah, 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 yeah Well, what if God was one of us Just so slow like one of us Just so single one of us Try to make this day fall Just so slow like one of us Yeah, 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 yeah Canal Só Remix Piauí Produção DJ Junior Noz Inscrevam-se no nosso canal no Youtube Só Remix Piauí E ative o sininho Só Remix Piauí, o seu canal de reggae no YouTube Música Não, só Remix B.O.I. Amém. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Mais nova sensação de Teresina Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra você eu não sou Conquistando o planeta Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser feijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagacena mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser feijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagacena mas eu sou bagaço DBR Divulgações de Autos Piau Piauí Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra você eu não sou Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Eu tô beijando sem querer ser feijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagacena mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser feijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagacena mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagacena mas eu sou bagaço Eu tô na bagacena mas eu sou bagaço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. DJ Júnior Lutz DJ Júnior Lutz DJ Júnior Lutz Tchau. 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 Música Próximo dia 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 Próximo dia